O que o PT está fazendo é tentar jogar nos dois campos. Está jogando no campo globalista e está jogando agora no maior algoz do globalismo, que se tornou a China. Vamos lembrar que, até pouco tempo atrás, vários agentes do globalismo elogiavam a China. Você tinha o George Soros, que eram os grandes financiadores, metacapitalistas financiadores de várias ONGs que existem no Ocidente. E ele elogiando o modelo chinês, como é que eles trabalham. Depois você tem também o primeiro-ministro do Canadá elogiando o modelo chinês, como é que eles executam, porque até aquele momento a China trabalhava em prol do globalismo. Ela com uma alavanca comercial e alavanca de barganha econômica aos países que ela já domina. Mas o que está chegando num ponto é que o globalismo está chegando na China. fazia, olha, a gente comanda e tem influência em um grande número de países. Queremos também ter esse comando e influência no seu país. E foi ali que o Xi Jinping falou, não, aqui vocês não vão entrar. Não vai entrar tribunal internacional, não vai entrar FACTA, que é os acordos de comando de informação financeira para lá e para cá. Não vai entrar qualquer acordo que vocês entrem de bloco com relação a qualquer coisa em termos de paz, de desarmamento, de política migratória. Nada disso vai afetar. De política de meio ambiente, nada disso vai afetar a China. Então, os globalistas agora estão em, eu diria que de mal com a China. E a China está se reforçando com a maior parte dos países, que não são democracias perfeitas. A maioria, a maior parte dos países, são democracias. No melhor dos casos, aqui vamos poder botar o Brasil talvez no topo dessa lista como sendo o país mais democrático dos países com democracias imperfeitas. O país dos menos. Exatamente. Então, você imagina o quão bom é essa lista de países. Ou seja, estão todos abaixo do Brasil em termos de qualificação política para você fazer qualquer tipo de simbiose política, que é o que o PT está fazendo. Então, totalmente contra essa ideia de você fazer um acordo político com países que são ditaduras, muito na linha do Jean Turco aqui, que são ditaduras, não tem nada a oferecer para o Brasil, a não ser os mesmos mecanismos de controle que eles exercem nos seus próprios países. Esse tipo de importação a gente tem que rechaçar como um todo. Agora, como bem colocado, a parte econômica tem que ser distinta. É interessante manter os acordos com a China, manter as relações com a China, mas com muito cuidado. Por quê? O outro modelo que está sendo construído é de alternativa ao globalismo, que já tem as suas instituições, o seu movimento já consolidado, a sua agenda política bem clara. Qual é a agenda política desse outro bloco que está se formando agora, do qual o BRICS talvez se torne o grande, o goss do globalista? Qual é essa agenda? Não tem uma agenda específica, mas existe um dominante já deste bloco, que é a China. E a China age com seus acordos comerciais, com aquele Belt and Road, já colocou a Argentina dentro do Belt and Road, já colocou o Peru dentro do Belt and Road, está negociando com México e Colômbia. E esse acordo é um acordo praticamente de colonização econômica. Então queremos esse tipo de acordo para o Brasil, queremos esse tipo de influência, ou está na hora da gente ter também a nossa agenda, os nossos propósitos, aquilo que a gente quer. Isso o Congresso brasileiro está totalmente omisso. Totalmente omisso. Você pegar deputados, ah, vamos debater qual é a missão do Brasil perante esses dois grandes blocos que existem no mundo. Temos uma agenda para confrontar os globalistas? Temos uma agenda nossa, nacional, para confrontar esse novo bloco que está se formando em contraposição ao globalismo? Ou vamos ficar só assistindo? Ou vamos ficar servos dos dois blocos? Que é o que o PT está fazendo. É o que o governo está fazendo. Ele está servindo aos dois. E não dá para você ser serviu aos dois blocos, porque eles estão em conflito. Então o Brasil, assim como a Ucrânia pode se tornar, a Ucrânia se tornou praticamente uma proxy do conflito desses dois grandes blocos. Nenhum desses dois grandes blocos está nem aí com o povo ucraniano. Não está nem aí com a nacionalidade ucraniana, com o processo de independência da Ucrânia. Não está nem aí com isso. Eles querem sim um combater o outro. E a vitória na Ucrânia é vitória para um bloco ou para o outro. Não quer saber. Então, e o Brasil nessa? Vai se tornar uma Ucrânia? Claro que não no mesmo sentido bélico aqui, obviamente com outras variáveis aqui, econômicas e políticas. Mas é assim que eu estou vendo o posicionamento desse governo, do nosso Congresso, dos nossos parlamentares, senadores, deputados. Nós não debatemos o Brasil e qual é a nossa missão perante o século XXI, dado esse movimento tectônico dessas duas grandes placas. É isso que é a nossa missão. Então, respondendo aqui, estou perguntando.